Esse cara aí com o seu nariz é o Theo, ele é baixista. Essa é a Ana, ela é produtora musical do disco, ali tá o Vicente, e pra cá tem outro Theo, que toca bateria, o Vicente toca guitarra e teclado, esse aí é o Theo, falando que aí eu ouvi o surto e tal. E esse mexendo no computador é o Gui, Jesus, e ele é o engenheiro do som. Você foi, Thao? Claro que eu fui, você tava no coração do Gui. Filma a cara do Gui ali. Puta espontaneidade aqui, né? Esse é o Thales, ele é assistente do Gui. Todo amor foi dado pro Thales, entendeu? Será que eu abro em tudo? Eu tô freaking out. Pra gente ver? Estamos aqui gravando um documentário do mais novo sucesso do Seno Risco. Uau! Uau! Olha o bachão. Acho que eu achei bom. Mas eu consegui colocar mais. Tá aqui. Quem? Acho que é a... É, tá legal, mano. Tá bem, cara, gente. Tá bem, cara. Ai, viu o B, Theo? Lotação de cana? Aqui? É. Acho que sim. Aqui, ó. O Gui arrebentando tudo com... Não sei se é a realidade. Destruindo. Fofa! Uau, a cara que tá destruindo a galera. A Ana vem saindo. O que será que faz esse potencial, né? E foi muito bom quando é só... Eu não tenho mais coisas... Eu sei que você estava tendo um orgasmo muito intenso. É, tá bonita que tá? Eu acho que... Não consigo mais fingir que tá... Tudo bom do seu plano. Primeiro dia de gravação e aí que você começa realmente a entender a dinâmica da banda, né? Não é a galera concentrada no estúdio, mas a galera passando mal mesmo. Quero você debaixo do pano. Eu não vou fazer. Eu tava tipo do zero aqui, né? Eu tava tipo do zero aqui, né? Eu tava tipo do zero aqui, eu tava tipo do zero aqui. Realmente, tá tudo tipo baixo e doido de você. Só de mudar o meu caminho que a gente descobriu. É isso, né? Vai ser tipo a câmera vai virar a gente rindo. Vida puta. Só de tal aqui rindo pra caralho. Fucking great. Pô, adoro essa risada do Théo. Toca o tema. Parapaparapá Parapapá Parapapá Não apareceu, não é, gente? Parapapá Parapapá O louco de ver essas gravações de dois anos atrás É pensar como no fundo Esse filme não deixa de ser uma cápsula do tempo, sabe? É louco isso. Exato. Parapá Parapapá ar Não, pera, nunca no bypass, não vai superar. É, debaixo do plano foi difícil. Mas acho que foi, aparentemente. Ah, você vai fazer um documentário agora? Pô, a câmera não deixa ser um personagem. É que você fica um ator péssimo, né? Não, a coisa que ele mais descreve, tanto esse disco, quanto esse documentário, quanto tudo em relação à banda, é o momento da gente tocando um samba, na guitarra, com o áudio estourado da câmera. Nam, 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 nam. Não, não ficou com essa não, essa ficou esquisita. Essa aí sou eu. Eu acho o Timber absolutamente detestável. Parece que no vídeo só é a questão de você tocar lá em cima daí. Porque não me trago esse vídeo lá em cima, tá ligado? Olha aí o vi puto, putasso, o cara tá putasso. Não quer usar o sintetizador dele nem fodendo. Calma, Vi A Ana pensando, tipo Como eu fui topar, produzir essa galera De qualquer maneira, você tem que gravar É uma questão de conforto O que você prefere Ah, mas eu sei De qualquer jeito Ah, tá Mas você não acha que a gente consegue Mas aí você prefere Tocar Com eles, olhando pra eles Não, mas calma A gente vai gravar o Ron de verdade Não, a gente vai usar um simulador melhor A gente vai melhorar o simulador Não, tem que usar esse toque lá embaixo pra gente Ah, não vejo porquê, é o nosso simulador Não, vamos, mas se a gente for gravar o Ron de verdade Depois de todo esse papo tensaço Chega o Tel e me desmoraliza Oi, Lucinha E por que não tem campainha aqui? Ó, a campainha aqui, ó Ah, beleza? Beleza Lucinha Terno Que guitarra é essa aí, Lucinha? Oi? Que guitarra é essa aí? É a semi-agústica É o Lost Buns HB35 O nome dela é Ruby Ruby? Ela é vermelha Linda Lucinha Terno É isso, fala mais o que você tá fazendo aí pra gente Conta um pouco daí Pô, eu tô timbrando aqui o macarrão Uau, o macarrão tá muito timbrado, né? Macarrão timbrado Caraca Tá faltando... Pô Pô, acho que tá super groovado assim Tem que botar um drive, é isso? É, eu tô sentindo que tá precisando de um drive É porque eles tão querendo um fãzaço Que é legal, mas é muito, muito britão E aí ia ser legal que isso asse um pouquinho da linha Aí ela não dá tipo Mas mesmo com o daí, eu acho que... Não, não, você pode pegar a guitarra toda limpa Aí a gente soma com o fãs Se a gente achar que a linha ficou até meio miudinha A gente passa ela limpa no... Mas como que é? A linha que você toca? Isso não tem um fãs, por exemplo É, não Isso não tem um fãs Eu ouviria até assim, ó Mas tem isso aqui E aí a gente pode fazer É ao invés de ter também o TI A gente pode pegar o sinal limpo da so E mandar pro Janine Daí a gente tem um som de aplicador normal Limpo E daí o outro doidão e sujão vai pro Fender Acho que o Fender tem o seu valor Mas quando vocês quiserem Cara, ainda ficou tentando empurrar esse Fender, né É muito bom A gente foi muito contra... Aí eu vim, cedeu aí, ó Ninguém me escuta no Fender Não, o Fender não O Fender era assim Aí todo mundo com nada Começou, começou o tal Fender Você é um pouco... Eu acho que é o Intercente, mas... É a metade? É a metade É a metade a cada fase não curva Ah, tá Mas qual que eu acho com essa música? Intercente, mano Ouve esses posers de metal Eles achavam que era muito interessante mesmo Bom, não sei algum que tava com um core de distorção lá em cima Ah, ou limpo? Brastaman Vabrishania Positiv Bora! Sol! Calma, olha só Inspira aí E inspira cocaína Pode pelt Ah, tá bom Vou deixar Calma, calma Inspira que o começo pode, acho que pode ser mais batido Tchau Tchau O cheiro do carro O mundo Tô vibrando Delícia Luxúria Me resta pecado Se você não quer também não posso fazer nada por mais É muito engraçado, a gente tá fazendo uma música muito animada e a gente é meio tipo, né? Só sei lá, ouvir assim Tchau 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 E a outra Tchau E a outra vai dobrar qualquer Vocês são todos maldozinhos, né, cara? Todos maldozinhos. Você, você é todo maldozinho. É o mais maldozinho. Você é malvado, hein? A gente já gravou tudo do lado bem, né? E agora a gente vai gravar a primeira música. Um, dois, três, quatro! O tempo que eu perdi anotando o ritmo do pisca-alerta. Tentando decifrar quantas vezes existe hemáforo pisca até fechar. A quantidade de metros que faz uma roda ser gigante E o índice de morte nas banheiras do Japão. Meio amor já basta pra acabar com a relação. Sofá é tão loupai E as brigas dos casais que se unem só pra discutir Me deixam refletindo se nós somos grandes interrupidores de luz Se eu sou o mais rápido enxancar o Jesus Procurando a acidez de pulana Você sentiu atenção Eu não disse nada demais Legal É... Eu só tentei ficar maluco, então eu não sei o quão corrente ele foi Dois estudantes de filosofia entram num bar Eu fui na cadeiraça, já viu? Você viu? Eu fui na cadeiraça, velho, tem um bar De repente, tem uns momentos que o foco tá esquisitão Não, não é? É um barato esquisito Você viu o que ela faz no foco com o cabelo? Nossa Nossa Nossa, o cara é o que está aqui Eu fui na cadeiraça, eu fui na cadeiraça Eu fui na cadeiraça, eu fui na cadeiraça Maradeira, eu fui na cadeiraça É... É bom, é bom Mas aí eu... É tipo, com o todo o fim também, né? É, eu acho que talvez não sei você É Será que você é só agraçou? Será que você vai ficar uma coisa mais fina? Hoje nós vamos gravar Deus Lindo É tudo bem 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 E chegou o bondinho do Sonic Wolf aí, tá? Fizeram a ordem e me incomodou um pouco, me incomodou a arte e aí quando veio o fora do meu quarto, eu achei que ia ficar lindo o final, sendo justamente a parada que puxa os outros instrumentos e os outros nós, entendeu? O que não tem que ser lindo tem que ser os lindos, sabe? E a vinheta ainda também tem que constrovar uma beleza O seu medo é falar assim, começamos muito bem Pois é, o meu medo é tipo assim, que porra é essa, sacou? E que eu tenho que preencher a linha inteira quando for fazer Porque se você fizer lá nos seus quatro bombos só um deles somado, não sei, talvez fique meio... Entendi, é muito mais eu fazer uns todos e a gente corta isso E daí tipo, de repente vai pintar num LR, assim, tudududu, tá ligado? Fica dentro Maldade, maldade Sabia que caninha é a salsicha do mar, né? Conta como foi o dia de hoje, assim... Tá ligado! É, essa é a sensação, né? Eu sei como é, só... Não aguento mais Então tá mal Não aguento mais Eu fiquei louco, na verdade Não aguento mais A gente bate ao contrário pro seu chave Paco é mesmo de Red Bull Tô lavando uma loucinha Todo mundo louco do Red Bull É, mano, é isso que dá, patrocinar uma banda de... desmesuradas Isso ficou muito bom, gostei de estar cantando É Acho que já deu, né? Vem ouvir, Sônia Olha quem chegou aí Olha ela, olha lá Quem tá fumando muita maconha aqui, Sr. Vicente? Não, eu acho que... Eu acho que é o... Eu acho que a gente já falava que era meio pro 0-3 A bunda era Pegamos o final do 0-2, só finalzinho, não soa Ou se já tá bom pra canal do 0-3 e a gente vai até o final do 0-3 e assumir ele, entendeu? Eu achei bom a saída do 0-3 Tipo, não só a saída, eu achei bom o segundo verso do 0-3 O segundo verso do 0-2 Nossa, mano, tava confusaça, falei nada com nada Aí eu acho que a gente pode dar uma relaxada, ouvir, ouvir com calma depois Vocês querem falar algum específico, deixar anotado, assim, algum específico que gostou mais? Eu continuo dizendo, acho que o 0-3 e o 0-4 continuam valendo pra reescuta, eu acho E aí eu vi esse... Será que esse 2 aí não caberia lá no outro 2? No outro B? Esse 2 B igual? Exatamente Exatamente Eu falei, eu quis te dar moral E aí a da Ana foi mulher, tipo, nossa querida produtora musical Se você quiser, eu vi um secreto seu Não faço barulho, nem chamo atenção Não tem o possível, tudo que eu toco fica foda E aí eu vi, meus treinos de hoje É isso aí, eu vi, meus treinos de hoje O que é isso? 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 Você é meio indie mano Você é meio indie em 2007 O que é isso? Eu não sei do que é isso São caixas, tem discos de uma tal Viana Fang Liret This is Yo-Yo Ma A non-Japanese Non-Japanese Version Little One Version Vila Morse Vila Morse Fabio Tagliaferri Vila Morse Voz Veja Municipal Em Eu acho legal, acho que dá um meio estacado. O Theo sempre dá um jeito de dar uma justificativa estética. Estacado, hein? O que eu editei um pouco diferente aqui agora era começar só não tão dissonante, a dissonância vinha entrando, também dá pra ser isso. Estou gravando. Você quer fazer esse cuidado mesmo? A gente faz isso, é aula disso na faculdade. Abre estante, chama estantes e pedestais. A ponta do knife tem que ser uma cravação danada, sabe? É, eu acho assim. João Barismi Multisaxofé Agora joga o saco então, caralho Vocês dois, por favor Vou ter que separar Eu vou no vazamento de vocês Alguém vai Alguém dançadinho Quando vocês chegaram aí nesse nível de empolgação Daí ficou, tudo já pode ser Tudo já pode ser Boa Tudo já pode ser 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 A CIDADE NO BRASIL Desculpa, gente, sério, não deu, velho Começou muito rápido Começou a rir Pega, eu não entendi Foi só porque é muito normal, velho Tô bem, eu tava que eu já consegui achar o jeito Travou? Aqui a galera no penúltimo dia de gravação Olha lá, a animação da rapaziada É, meu, assim Óbvio, é sério E aí, Théo, o que você tá sentindo agora da sua vida Já que ela perdeu a finalidade? Eu? Vocês dois, eu falei Théo, né? Ah, cara É complicado, porque quando você tá, sabe Nesse momento de produção, sabe Fique merda É que eu acho que foi muito rápido Acho que a gravação das bases passou muito rápido Eu nem percebi Eu queria aí começar, eu queria aí gravar os takes de baixo Não é lá, seu burro E aí, rapaziada, aqui é o penúltimo dia de gravação É coisa do passado E a galera tá meio na derrotas, assim Sem saber o que fazer Olha lá, arranjando coisa pra fazer, né, Guilherme? Inventando uns pedais Bom, arranjamos uma coisa pra fazer Então agora Agora o bagulho vai ficar louco O Théo não conseguiu afinar o violão A gente tá muito difícil Putz, a galera tá enlouquecendo aqui no estúdio, meu Passaram 30 minutos e o Théo ainda não afinou o violão O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu não tava mesmo Citando aqui o que o New York Times disse sobre esse filme É um filme muito excitante Choro, meu A nova tendência Vocês aprenderam no Santa Cruz? É, isso é É isso que eu sou a Santa Cruz Os calumanistas, que parado Tipo, é Putz os calumanistas Tem uns padres lá Eles ficam fazendo assim Tipo, a missa rezada é toda em latim Com o padre fazendo assim Guiseira Acabou mesmo? Ó É o que falam em as más línguas Acabou disso Acabou Acabou o disco Meu amor, essa é a última oração Pra salvar Coração Coração Simples quanto pensar Que cabe Mais isso Cabe Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar Meu coração Coração não é tão simples Quanto pensar Nele Cabe o que não cabe Na dispensa Meu amor Caralho Caralho Coração não é tão simples Caralho Coração não é tão simples Caralho 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 Vai, vai, gostoso mesmo, vai. Pode, pode. É bom mesmo isso aí. Ah, que loucura!